Diante de tantos desafios que interferem no sucesso de uma lavoura, como tomar a decisão certa? Pois agora o agricultor conta com ajuda digital, onde ele estiver e na palma da mão. Quer ver como? Em uma coletiva de imprensa, pudemos conhecer a nova plataforma de gestão de dados da Corteva AgriScience, a Granular Insights. A junção de soluções de software com conhecimento agronômico vem como uma aliada para o produtor fazer a gestão de tantas informações que ele tem disponíveis no campo. A gente vem para o mercado trazendo esse aplicativo que trabalha no direcionamento do monitoramento para tentar trabalhar o agricultor que ele tenha mais eficiência e também poupe tempo no seu talhão. O uso é simples. O usuário baixa o app e faz uma conta em 90 segundos. A plataforma configura e classifica os talhões, elegendo aqueles que merecem atenção primeiro. Imagens de satélite de alta resolução permitem monitorar a lavoura talhão por talhão, observando como está o desenvolvimento da cultura em questões como adubação, germinação, pragas, doenças e desenvolvimento. O produtor pode dar acesso à plataforma a outros colaboradores que desejar. Os mapas podem ser baixados e levados a qualquer lugar, sem necessidade de internet no local. O índice de vegetação de banda larga e dinâmica permite captar imagens até três vezes mais precisas. Em posse disso, o agricultor evita visitas desnecessárias à propriedade. No Brasil, já são mais de 1.300 usuários, monitorando um milhão de hectares. Ele saber onde ele deveria utilizar a atenção dele pra ter maiores informações do que está acontecendo a campo e tomar a decisão que vão, por exemplo, proteger a lucratividade dele no final da sábado. A granular insight serve para várias culturas, desde soja, arroz, pastagem, milho, café até fruticultura. O preço é calculado conforme a necessidade, por hectare. A ideia é ser um aliado nessa agricultura moderna que já chegou. É um mercado que é um dos últimos a se digitalizar, se a gente pensar na indústria como um todo. Mas tem bastante oportunidades e diferentes fornecedores que também atendem o pequeno produtor. E da mesma forma, pensando em algumas culturas que a gente atende, a gente já está trabalhando com esse pequeno também nesse sentido.